Agora nós vamos conversar, chegou aqui meu amigo Zeca, o homem das frutas. O Zeca é um homem light, né Zeca? Maçãzinha e tal, negócio light. Também num calor desse não pode se acabar de comer, porque senão o negócio desanda, né? Difícil. Preocupante, eu que o digo, viu? Olha, meu cumpadre Tony Silva, eu vou conversar com ele agora, porque ele fez uma reportagem sobre um assunto, você está vendo imagens aí? Eu vou já explicar que imagem é essa que você está vendo. A reportagem é sobre prédios abandonados no centro de Teresina. Meu amigo. Vou dar exemplo aqui, Zeca. Aquele prédio do INSS. Rapaz, quando eu passo ali me dá medo, sabia? Não. Você... Medo de desabar. Dê um milívio que aquilo acontece. Já imaginou o desastre que é aquilo ali? Então, você tem prédios e prédios abandonados no centro de Teresina. Alguns, ou a grande maioria, em péssimas condições estruturais. Mas se não bastasse esse perigo, como você vê aí algumas imagens... Volta lá de, olha aquela imagem. Olha a situação em alguns casos aí. Aí tem dengue, aí tem... Tem tudo que você possa imaginar. Aí, você está vendo? Em alguns casos, esses prédios estão servindo de abrigo para criminosos. Daqui a pouco você mostra o meu compadre. Traga lá as imagens primeiro. O meu compadre está se preparando. Solta as imagens aí. Vai lá. Olha só. Pode soltar as imagens? Vamos ver a sequência. Ó, tentando... Arrombando aí a porta. Pé de cabra até fajuta, né? Esse pé de cabra. Nem abre. Olha. Deteriorada a estrutura. Pichado. Tem uma imagem... Olha dentro aí. Olha. Ó. Meu Deus do céu. Olha a situação. Você está vendo aí? Então, serve de abrigo para criminosos. O Tony Silva fez uma reportagem sobre esses prédios abandonados. Prédios que são abandonados no centro de Terezinha, no UTP. Está ruim hoje aí o rapaz do UTP. Está meio... Está meio em slow motion aí, viu? Bora? Acordar para a luta? Porque o jornal está indo. Está acabando o tempo, né? Meu compadre, seja bem-vindo. As imagens são chocantes. Não só no caso da estrutura. A gente vê estruturas completamente deterioradas. Como também essa questão de criminosos. Qualquer pessoa vai lá, rouba, entra, sabe-se lá o que faz lá dentro, o que deixa de fazer. Enfim, é uma situação delicada. Isso mesmo, Douglas. Boa tarde, meu compadre. E boa tarde para toda a nossa audiência. Exatamente isso. Olha, algumas pessoas, alguns comerciantes do centro de Terezinha procuraram a nossa produção e pediram, solicitaram que fôssemos mostrar em loco como encontra-se o centro da capital piauiense. E a gente fez isso. E algumas, inclusive no momento em que estávamos lá, Douglas, produzindo esta reportagem, alguns desses comerciantes nos procuraram, mas não quiseram falar, se identificar, temendo represálias por parte daquelas pessoas, de alguns que estão em situação de rua e que durante a noite lá, essas pessoas informaram que é um Deus nos acuda. Ninguém tem coragem nem de ficar por lá. Ou seja, tem lojas que, como você bem frisou aí também no seu comentário, que já foram arrombadas por diversas vezes e carros, veículos também são arrombados constantemente e a reclamação é uma só. Nós vamos conferir, Douglas, e já a gente comenta mais. O centro de Terezinha tem contribuído significativamente com o abandono de prédios públicos e privados e também facilitado o crescimento no número de arrombamentos nas lojas da zona central da capital. Por conta disto, a Polícia Militar do Piauí tanto reforçou o policiamento na área como intensificou as rondas, principalmente no horário noturno. E conta com o apoio da Guarda Municipal GCM. Todo um levantamento feito principalmente pelo Corpo de Bombeiros, onde foi identificado ali mais de 400 imóveis na situação de fechados ou em abandono. Realmente ali é um local que nos preocupa muito por ser normalmente locais usados por usuários de droga e que em algum momento praticam ali principalmente o roubo, o crime do furto, do roubo, que são aqueles arrombamentos que normalmente ocorrem nos períodos da noite. Nós temos intensificado esse policiamento, sabemos da proximidade agora dessas festas que aumentam ali o fluxo de compras de pessoas naquela região. Estamos fazendo um trabalho para que isso seja reforçado também. Mas queremos dizer que com relação a esses prédios, nós também, tanto como cidadão, como Policial Militar, gostaríamos muito que houvesse um resultado para isso e que aqueles prédios fossem ali habitados, fossem ali melhor cuidados. Muitos destes locais deram espaço para estacionamentos rotativos, enquanto que outros, de acordo com as denúncias, servem apenas para que pessoas, usuários de entorpecentes, façam uso da droga e possam esconder material, produto de furto ou roubo. Este tipo de ação mete muito medo nas pessoas que resistem em sair do local. Porém, mais cedo ou mais tarde, acabam se mudando mesmo contra a vontade. Nós todos os dias recebemos denúncias, através do nosso número de atendimento, em ciclo 3, sobre pessoas invadindo esses prédios na região do centro. Nós temos viaturas disponíveis 24 horas para estar dando essa contribuição para a população que está pedindo esse apoio. A guarda também está indo nesses prédios para fazer a averiguação. Algumas são denúncias verdadeiras, outras não verdadeiras, são falsas. Mas as que são, a gente faz a averiguação, faz nesses locais. Às vezes, acham por a dois de rua. Nesses locais, a gente faz abordagem. Como eles... Toda vez que eles não têm nada com eles, a gente acaba liberando eles. Pois é, Douglas. Então, a gente acompanhou aí, porque o comandante, o coordenador geral de operações da PM, o coronel Jacques Galvão, reiterou que teve... a polícia teve que reforçar o policiamento do centro, principalmente no horário noturno. enalteceu também o reforço da GCM, da Guarda Municipal, que, por sua vez, o comandante também, Valteni Santos, ao final, falou também que está... disponibilizou guarnições diuturnamente na região central, porque é gritante. Douglas, a gente pôde observar quarteirões inteiros, sem nenhum prédio com atuação. Todos eles fechados. Ou seja, e as reclamações também foram, neste sentido, de alguns comerciantes, como já falamos. Agora, só que estes prédios, de acordo com essa pessoa que não quis se identificar, não quis gravar, mas relatou para a nossa reportagem, que os preços para aluguéis são exorbitantes. e alguns proprietários, claro, não estamos generalizando, e a informação também não está sendo afirmada por nós. É uma informação repassada por uma pessoa de lá, daquela região, de que preferem deixar fechados do que alugar por um preço que esteja compatível com as pessoas que querem trabalhar naquela região. Então, a situação é gritante e o pessoal que está... resiste em sair de lá vive em situação de desespero, viu, Douglas? Porque a situação realmente é muito difícil. A gente constatou em loco durante a produção desta reportagem. Douglas? A gente está falando aqui com os assuntos aqui, mas até a polícia, a gente viu aí, o coronel Jax, né? Isso. Você viu aí, não é só a palavra do coronel, não é só o coronel que tem essa vontade, né? O coronel aí, quando fala, ele expressa o desejo de todos os terezinenses. Sim, sim. Quer dizer, o coronel falou enquanto policial militar e falou enquanto cidadão. Realmente incomoda. Incomoda por quê, primeiro? Você tem uma imagem do centro, quer dizer, a gente fala em revitalização do centro. A gente vê aquela situação, vê essas imagens aí que nós mostramos agora há pouco. E o risco, porque qualquer prédio abandonado tem um risco, você não tem manutenção, revisão, você tem um risco. Mas vamos aguardar e vamos torcer para que alguma providência seja tomada, para que essa situação mude.